Estou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão Me dividir o sangue ao sol Tocando pra nós No furacão do sol Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciccone toca pra mim No furacão do sol DJ, 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 Sandy, El São os melhores amigos da banda Quero mais Ai... 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 Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Não enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é minha paixão Diz, diz, eu sei de alça Tocando pra nós No furacão do sol Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se clune toca pra mim No furacão do sol Diz, 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 eu sei de alça São só os melhores vídeos Diz, 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 eu sei de alça Tocando pra nós No furacão do sol Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se clune toca pra mim No furacão do sol Diz, diz, eu sei de alça São só os melhores DJs Wooo! Música 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 Música